E você mesmo, você mesmo, quer pizza de graça? Então, seja bem-vindo a Fred Faz Bear Pizza! PIZZA! Então, você quer dicas, certo? As dicas são... Nada! Acho que nada de uma coisa vai acontecer aqui, né? Eu vou progresso, tu pode me ajudar a fazer um novo jogo e... PIZZA! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.